O motorista despencou com o carro que dirigia em um córrego de Maringá. Traz a Raíssa aqui pra mim. Raíssa, quando a gente fala despencar, já pensa em altura elevada. Como é que foi essa situação aí? Pois é, Riva, exatamente. Segundo a equipe que fez o resgate desse motorista, ele caiu a aproximadamente uma altura de aproximadamente 5 metros. Segundo a equipe também, esse motorista foi socorrido com ferimentos moderados e está internado em um hospital aqui da cidade. Mas, de fato, foi um susto muito grande, porque como a gente vê aí nas imagens, as rodas ficaram pra cima, né, devido toda essa situação. Ele realmente despencou dessa altura de aproximadamente 5 metros. Ainda não se sabe exatamente por que ele teria perdido o controle, em que circunstância isso aconteceu. Claro, o caso vai ser investigado pela polícia pra apurar toda essa situação. Essa situação aconteceu no Jardim Diamante, em um córrego do bairro Jardim Diamante, aqui em Maringá. Riva. Tá certo, valeu. Olha ali o carro lá embaixo, virado, com as rodas pra cima. Realmente um acidente muito grave lá na nossa região.